Música Entre as Marias, Minas Gerais, o córrego Barreiro Grande corta a cidade. A necessidade de um projeto para a recuperação das águas e revitalização da área foi identificada por meio de um diagnóstico dos problemas ambientais locais, realizado junto com uma consultoria oferecida pelo Instituto Votorantim. E para resolver essas questões, a solução foi a criação do plano de saneamento básico. Através da Lei 11.445, da Política Nacional de Saneamento Básico, ela vem tratada dos temas que são água, esgoto, resíduos sólidos e a drenagem urbana. A recuperação do córrego Barreiro Grande, ela vem com uma compensação que a concessionária local de água e esgoto tem quanto a sua concessão. Vai ser revitalizado a área urbana do córrego, é um projeto de cerca de 2 milhões e 300 mil reais. Além de Três Marias, outras 13 cidades participam do programa Apoio à Gestão Pública, realizado pelo Instituto Votorantim, em parceria com as unidades de negócio, como a Votorantim Metais, Prefeitura e o BNDES, o projeto tem dois grandes objetivos. A modernização da gestão pública, que vai atuar com diagnóstico e algumas ações nas áreas sociais básicas, de tributos e também na parte de saneamento, apoiando no plano municipal de saneamento para os municípios que ainda não tem.